Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu carinho, por estar aqui comigo, continuando a saga, a série de Resident Evil 4 Remake, cara, eu estou muito feliz, até o momento eu posso afirmar para vocês que é o melhor remake já feito e que eu estou gostando muito bem, se você ainda não viu os episódios anteriores, veja lá antes de ver esse aqui, o link vai estar no comentário fixado, vai estar na descrição, veja lá, depois você cola, se você está acompanhando, só alegria, vamos que vamos, mano, é importante que se possível você deixe o seu like, ele ajuda muito e compartilhar também esse conteúdo com seus amigos, isso também ajuda, vamos embora, vamos embora, vamos embora que o jogo está incrível, o jogo está incrível, Deixa eu aumentar aqui, eu acho que vocês estão me ouvindo bem, aqui ele volta, né, alguns minutinhos antes, então vamos lá fazer toda a parte da igreja de novo, Vamos lá, a gente faz rapidinho aqui, né, Beleza, Tá, vamos lá, vamos começar por você, Ah, você tem que ser o último, verdade, peraí, Primeiro é esse aqui, Aí depois é esse, Aí, Agora sim o azul, Quem já assistiu o último episódio, né, já viu essa parte toda, mas eu vou manter para a galera que assistiu, mas não se lembra, Ela está aqui, mas antes, Mas antes, Olha o celular da menina aí, Ó, mano, Motorola V3, velho, Clássico, hein, Isso é louco, Tá, aqui a gente já vai precisar dela, então vamos lá, Ashley, Ashley, Ashley Grant, você tá aqui? Me deixa aí, Escuta, Calma aí, Meu nome é Leon, Eu vim a pedido do presidente e, Deu bem certo, E aí, Ei, é perigoso lá fora, Você tem que me ouvir, O que é isso? Ali, Persiga-os, Os cordeiros perdidos fogem, Perseguem-os, 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 Levem-os, Perseguem-os, 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 Mano, é o dublador do Icky, velho, Leonardo Camillo, acho que é o nome dele, Vamos lá, Agora começa o capítulo onde nós estávamos, Capítulo 5, Galera, esse jogo tá maravilhoso, Seu pai confia em mim, Tem que confiar em mim também, E fazer tudo que eu disser, Vou te levar pra casa, A salvo. Tá, Tá aí. Beleza, Vamos dar o fora daqui. Tá bom. Pega a escada. Eu? Ah, Tá. Minas ardentes, Minas ardentes, Não brinca. Tudo bem, tô te cobrindo. Ah, E aí, confia em mim. E aí, confia em mim. Eu vou mandar um helicóptero. Vou mandar as coordenadas do ponto de extração. Vá pra lá agora e não deixe nada acontecer a bebê águia. Entendido. Rápido. O tempo tá piorando. Desligo. Ponto de extração. Caramba, tá longe pra danar. Então a gente vai ter que seguir esse caminho aqui. Olha, mano. Aqui tinha uma chave. Caramba. Vai ser o caminho. Misericórdia. Mano. Acho que eu vou atrás disso aqui, hein, mano. Como eu disse, é perigoso. Fica perto. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Munição. Beleza. Erva. Ah, dá pra deixá-la mais próxima ou afastada com R3. Tá. Tá. Ó, aqui, mano Eu poderia ir atrás da chave, cara Só que vai dar Treta De qualquer forma vai dar treta Dispersa De qualquer forma vai dar treta Me dão os passos Estão vindo, fica atrás Ai meu Deus, o que é o problema dessa gente? De qualquer forma vai dar treta De qualquer forma vai dar treta Que coisa vai dar treta Que coisa vai dar treta De qualquer forma vai dar treta Toma essa. Minha pista na próxima. Vem. Sem problema. Sai da frente. Putos corrigadiosos. Fica atrás. Espera aí. Boa. Nem não, amigão. Fica aí, Ashley. Fica aí. Fica de brincadeira, velho. Não. Não. Acho que vai dar pra voltar E ainda ir lá pegar Cara, de boa Vai dar pra voltar e pegar a chave E o tesouro que tá lá Vem Caraca, mano Mas beleza, eu acho que liberou o que eu precisava De qualquer forma Aí, a chave aí Vale a pena Agora vamos ver o que eu... Diamante, valeu a pena, pô Tá tudo bem, Ashley? Tá tudo bem, Ashley? Tá tudo bem, Ashley? Né? Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau Então, vamos lá. Beleza Boas vindas Cara, olha isso O que você vê é o que eu tenho Cara, olha essa arma Com certeza isso aqui Deve causar um dano bem mais alto Vai ser isso então Itens valiosos Não servem pra nada Só vou reparar a faca Eu tenho que deixar essa faca Boa Derrote a ameaça forte Mansão do chefe do vilarejo Cão selvagem Não, não é isso Putz, e agora? Pode instalar nos virotes Isso aqui Entendeu Só que eu vendi a balestra Tá, mano Vamos Ai, podemos parar um pouco Desculpa, mas temos que seguir Nada 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 Vambora A Hunnigan sabia do clima Não, não é isso E aí 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 e aonde mano eu não tenho misericordia não cara meu deus ó cobrinha ó louco cobrinha é bom cobrinha para vender ninguém sabia do clima cara dá para ir pelo caminho abaixo deixa eu ver ué peraí peguei caminho errado não peguei caminho errado não a gente vai sair por aqui da volta passar por aqui vir por aqui e aí é isso aí e aí e aí e aí e aí tá se eu entrar aí já sei o que acontece né e aí e aí e aí cara isso tira uma vida violenta cara meu deus cara sai Nossa, velho Sai Sai Mano, os caras dão soco, velho Chame a garota aqui, pô Machucou? Não, eu tô bem Tá Abertura... Ah, tá, mano Agora dá pra gente fazer o esquema aqui Vem cá Vem Peraí Abre do outro lado Boa, garota Bracelete elegante Pra colocar algumas parafernália, né Vamos lá Combinar Ou um... Não, não, não Isso É... É... Deixa eu ver se o caminho é esse É, mano Tá certo, é isso mesmo Tá, assim mesmo Vai, vira logo aí Não virou Fica perto Nada Puta, aquele lugar pavoroso Beleza Beleza Não! Olha só O que você quer ir Ou? É... Ou? 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 Olha lá, eu sabia, mano, que ia ter um maluco daquele, ó Olha lá, ó Tô louco, velho Cara, isso tira uma vida, irmão Que isso, cara Morre, mano Morre Caraca, mano E esse, pelo jeito, esse... Essa versão do boi, é a mesma versão do... A versão corrompida lá, encapetada do... Do Dr. Salvador, você vê que a cabeça dele é branca? Presta atenção, Kalil Eu não tenho mais vida Ah, tá bom Não, não, não. Não, não, não... Não, não, não. Não, não. Não, não. Obrigada. Disponha. Cara, eu preciso de erva, mano. Tem nada. Tem nada. Tem nada. É, time, dessa vez eu... Ah, o boi, mano, tá aqui. Cuidado com o clarão. Caramba, velho. Que isso, cara? Nada mal, hein? Nada mal, hein? Cuidado com ele. Não pode ser! Não pode ser! Não me foda! Não me foda! Aí está! Minha corpo! Uh! Uh! Cara, aquele boi... Era um boi brabo. Misericórdia, velho! Cachimbo antigo. É, aparentemente não tem mais nada. Ah! Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vamos embora! Olha você aí! Boas vidas! Muito bem! Como posso ajudar? Cara, eu tô com tão pouco dinheiro, velho! Cara, eu tô com tão pouco dinheiro, velho! Eu tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho! Eu compro o que for! Cara, eu não vou vender esse virótipo, porque eu acho que vou acabar utilizando ele em algum momento, mano. Uma cobrinha para vender. Ora, ora! Eu posso fazer bom uso disso! Obrigado! Tá, eu tô com 18! Com 18 eu posso já comprar bastante coisa! O custo-benefício é excelente! Isso eu garanto! Eu acredito, mano! Uma boa noite de longe para os inimigos! Com uma bala direto na cabeça! Tá! Com 6 mil eu consigo turbinar! Velocidade de recarga? Não! Não! Uma falta de belícia, amigo! Muito! Não vai acabar morrendo, hein! Deixa eu pegar aqui você! Agora eu acho que você pode vir para cá, né? Aí! E você? Eu vou definir aqui, ó! 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 Beleza! Isso aqui vai ser bom! E aí! Ei! Por aqui! Cisca! 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 Venho! Você! Ei! Escuta! Sobre antes! É... Sobre aquilo! Ei, estou vendo o que achou, sua senhorita sumida. A senhorita tem nome, é este. E você? Eu sou o Luis. É encantado. Ótimo. Todo mundo tem nome. Agora, quem é você? Eu ia fazer o que aqui? Boas perguntas, mas infelizmente... Esconde, vai! Nesse caso, aqui, me ajuda. Teste-lhe, rápido! Por aqui! Rápido! Vai! Hora de brincar! Isso aí, meu amigo! Parte clássica. São hortos deles, grupo. Para nós dois. Ah, e não vamos esquecer que eles são mortos. Acabou o atocimento? Acho bom ter se alongado. Aham. Se você calasse a boca, já teria terminado. Você é sem graça, cowboy. Você consegue! Isso! Aham. Volta! O que é isso? Vamos lá. Tá beleza, pode ser? É sério? 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 por aqui. Não vai querer passar o resto da vida pensando em si, não é mesmo? Cara, ele meio que está falando que não tem volta, né? Se eu passar daqui. É, ele está falando sobre, provavelmente, algumas das riquezas que eu deixei aqui pra trás, né? Mas, mano, vamos embora. Puta, mano, aquele boi lá, mano, vai quebrar as pernas, mano. Ei! Por aqui! São hordas deles contra nós dois. Ah, e não vamos esquecer que eles são monstros. Acabou o aquecimento? Acho você se alongado. Se você calasse a boca, já teria terminado. Você é sem grau, cowboy. Não vai desesperar, herói. É com você! Arriba, é só! Não se distraia! Você consegue! Não paro de ouvir! Cara, eu já estou morrendo! John Cena! Merda! É com você! Eu consigo! Você de corda, mano! Não vai desespero! É com você! É com você! Irmã! Nossa, agora que boa, mano. A Lívia! A Lívia! A Lívia! Você consegue? Sai da praia! Puta merda Isso vai salvar Eita cara, eu não coloquei você aqui, espera aí O que é isso? Ah, está de brincadeira Já era Toma essa Bem na hora Tá com o boi, chega Caraca, irmão Temos um grandão no pedaço Tô meio ocupado agora Aí, nossos convidados vão achar que somos rudes Vamos atendê-los de cara bem a essa As de balas também dão certo Nada, nada, nada para criar Porra, meu amigo Não dá uma mão Não dá uma mão, velho Não fabrica nada Não dá uma mão, velho Não dá uma mão Atenção Cara, eu não sei como é que eu vou passar disso aqui, velho. Que loucura, cara. São muitos. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Informação é mercadoria de luxo hoje em dia. Não queria vender isso agora, mano. Itens valiosos não servem pra nada no túmulo. Não combina com nada por enquanto. Boas-vindas. Um belo negócio. Estocando enquanto pó... Não vá acabar morrendo, hein? Por aqui! São órgãos deles contra nós dois. E não vamos esquecer que eles são monstros. Acabou o adicimento? Acho que vou ter se alogado. Se você calasse a boca, já teria terminado. Você é sem graça, cowboy. Boa, 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 boa. Tchau. 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 A ideia não era bem essa, mas beleza. Cara, não era bem isso. Tchau. 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 Porra. Você sabe o que fazer. Não. Não. Dá de graça. Valeu. Ah, mano. Merda. Como foi mal. Não foi mal. Porra, mano. Você é cheio de surpresas, né? Nossa, mano. Aí, cara. Puta merda. Mano, não sei. Aqui eu vou apanhar. Cara, aqui eu vou apanhar. Boas vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Nem sempre tenho isso em estoque, estrando. Um belo negócio. Obrigado. Será que isso aqui vai ajudar? É o que eu tenho. Minas ardentes. Puta, isso aqui eu acho que... Para comprar essa arma, você precisa de dinheiro e de coragem também. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Itens valiosos não servem para nada. Um belo negócio. Vamos lá. Eu vou precisar... Dessas minas. Estava reservando isso aí. Vou precisar disso. E eu vou pegar você para ver. Uma escolha de colecionador. É uma bela arma estranho. Arma estranho. Tenho uma ótima seleção a venda aqui. Colocando os pingos nos is. É assim que tem que ser. É melhor dar um jeito nas suas pendências antes de seguir por aqui. Não vai querer passar o resto da vida pensando em si, não é mesmo? Beleza, mano. Vamos lá meter o louco. Então, quando eu tiver com a palestra, eu vou aperto L3 e ele vai encaixar o negócio. Talvez ajude contra o boi, tá ligado? Ai, mano, vamos lá. Tive que desapegar de uns bagulho, mas é isso mesmo. E tentar a mesma estratégia por enquanto. E lá, matando os caras com a faquinha de início. E não vamos esquecer que eles são monstros. Acabou o aquecimento? Acho que o bote se alongado. Se você calasse a boca, eu já teria terminado. Você está engraçado, cowboy. Não vai ter que desapegar, hein? Não vai ter que desapegar. Caramba, velho. Eu defendi. Bem na hora. Me dá uma mão. Vai, pega ele. Você sabe o que fazer. Eu fico em você. Eu explico em você. Eu fico em você. Eu vou romper. Tchau. Tchau. Corre lá em cima, mano. Corre lá em cima. 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 Puta merda. Puta merda, mano. Corre lá em cima. 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 Não tinha vida, mano. Estocando enquanto pode, informação é mercadoria de luxo hoje em dia. Toda mercadoria está em excelência. Para comprar essa arma, você precisa de dinheiro e de coragem também. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço, bom, é nossa escolha decidir. Ora, ora, eu posso fazer bom uso disso. Que tal experimentar uma arma nova estranha? Pode salvar a sua vida. Itens valiosos. Um belo negócio. Uma escolha. Mano, vou até salvar. Vamos lá. Para manter essa configuração. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. salva de novo mantenha essa configuração cara, a estratégia tava indo bem o negócio é matar o boi tá ligado? vai encontrar nós dois e não vamos esquecer que eles são monstros acabou o aquecimento? acho bom ter se alongado se você calasse a boca já teria terminado tem que fazer uma granada que isso aqui vai ajudar bastante a gente E a outra ficando aí, vai isso. É por você! Você sabe o que fazer? Beleza. Foi mal. Escorregou. Você consegue! Eu consigo! Puta merda! Você sabe o que fazer? O escurregadio! Próximo. Nada mal, hein? Vai, mano! Atira! É com você! Tá de brincadeira, mano! Vai, mano! Vai, mano! Você consegue! Vai! Vamos subir! Vem! Vou infestar esse vício já cá! Vem salvar a sua pele! Depois você me agradece! Vai! Ai, ai, ai! Vamo lá! Temos a parte. Tô tentando dematar! Um barão de vir! Vamo lá! Vemos um grandão no pedaço! Tô meio assustado agora. Aí! Nossos convidados vão achar que somos úteis! Vamo atendendo esse cara feio, é? Acho que balas também dão certo. Tranquiliza! Pode ser? Me dá uma mão aqui! Cara! Sai, mano! Cadê o bode, mano? Vamo lá! Ah, de brincadeira! Haaaaaa... Vai de boa! Vai de boa! Aaaah! Mano, não! Não, 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 não! Sai, sai! Me dá uma mão, irmão Mentira Há de brincadeira Ah, vencemos Puta merda, cara Que parte sinistra Caramba Ashley É a primeira vez que você tosse sangue assim? Quer começar a explicar? A tosse, o sangue É tudo causado por algo chamado Plaga Tá Você viu essa Gente, não é? Você tá com a mesma coisa aí dentro A mesma coisa que deixou eles Daquele jeito Isso que você tá sentindo, esses sintomas São só o começo Eu não quero ficar como eles Bom, você tem Sorte Nesse estágio inicial, o parasita A plaga Ainda é possível tirá-la Com um procedimento cirúrgico Você só precisa saber como E claro Do equipamento certo Peraí, você também? Não esquenta Eu tenho um plano Mas vão ter que confiar em mim Ah Ótimo, somos parceiros, então Aí, por que você... Perguntas agora O tempo é curto Por que você tá ajudando? Porque faz eu me sentir melhor E vamos deixar isso assim Faço contato depois Cara Essa parte foi tenso, mano Misericórdia Até agora Tô com a mão Adrenalina, cara Olha a ida E você Devia estar elogiando O meu ótimo trabalho Eu me arrebentei Pra conseguir esconder Logo antes de ser pego E é por isso Que eu tô vivo O acordo era Tirar você daqui Quando entregaste o âmbar Sem âmbar Sem proteção, Luiz Insistejo com os detalhes, hein, Aiden Então tá Eu vou lá buscar agora Que tal E tem outra coisa Que eu preciso pegar também Boa Aqui é a Puleiro Eu tenho umas notícias, Condorun Com um tempo assim O helicóptero não consegue se aproximar Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo Perigoso demais Vamos sair daqui E achar um local seguro Sinto muito Eu queria poder ajudar mais Não esquenta A gente nada pra casa se precisar Condorun saindo Vamos O que O que Vai acontecer comigo Por enquanto Vamos nos concentrar Em sair daqui É Tá Ai Que tenso Tenho mercadoria nova em estoque Dá uma olhada Boas-vindas Muito bem Como posso ajudar Arma motim Caramba O custo-benefício é excelente Isso eu garanto O cara tem uns bagulho brabo, né, mano Esse maluco Tá Por hora Vou dar uma arma De acordo com suas necessidades É uma beleza, né É uma beleza, né Sente só como fica, Barzul Um perito feito você deve notar a diferença Ora Ora Eu posso fazer bomboso disso Vamos lá Se quiser sobreviver lá fora Nota o final Equipa Estamos começando a entender seu gosto, amigo Vai ser isso, então Tá Por enquanto eu não posso nada Beleza O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro Ele é o melhor Na moral, ele é o melhor Um... Essa é uma ordem direta Lord Sandler Converta a área Filhos da mãe Temos companhia Continua andando Mas em silêncio Tá Ok Eu... Eu vou tentar O que é o melhor Isso aí, meu amigão Isso aí, meu amigão Ah, mano Vamos ter que lutar Ah, mano Ah, mano Mas já tem um boi ali? Caraca, irmão Caraca, irmão Porra Porra, cara Porra, cara Deixa eu ver Só pode ir lá Do nada Do nada o boi, mano O problema é que tá vindo o boi branco Vantagem Ah, pare com isso Ah Ah Não, 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 não. 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 Boa. É, tá bom. Tá quieto demais. Tá muito quieto. Perdão, galera. Quem comentar saúde aí eu vou lá deixar coraçãozinho. Eu sei que estáis aí. Tá, dependendo de como for a movimentação dos dois... Vem pra cá. Vem pra cá, vamos esperar lá. Ela vai dar aquela voltinha ali. Me dá um espaço. Me dá um espaço. Polio. Tá. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Vamos subir aqui lá do outro lado talvez... Eu ainda tenho a chave, mano? Eu ainda tenho a chave, mano? Deixa eu ver. Tenho. Eu acho que eu vou conseguir abrir aquele negócio que estava lá em cima. Eu ainda tenho a chave. Eu ainda tenho a chave. Boa. Dá pra tirar a pedra, será? Não, acho que não dá pra tirar. Mas beleza. Bora? E aí? E aí? Foi mal. Não reparei que era assim. Senhoras, eu não. Presente pra você. Rapaz. Cara, três minas não mataram elas. Puta, eu devia ter criado os virotes, não o negócio. Não, 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 não. Me larga! Meshly! Obrigada! Disponha! Tá, uma morreu. Tá de brincadeira. Me larga! Não! Não! Ah, tá de brincadeira, velho. Pô, tinha matado uma, cara. Tava quase a outra indo pro grito, não acredito. Tá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Dá pra guardar a Ashley aqui? Boa! Vai! Fico mais livre, mano! Senhoras, é uma honra, mas eu faço tipo mais monogun. Tô louco, mano! Veio na sede mesmo, hein, tio? Tchau! 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 Ah, foi mau. Merda. Merda. O que é isso? Tá de brincadeira Fica no chão, tá? Vamos lá Beleza, as duas já foram É, cara, sem Ashley o negócio fica melhor, pô Fica no chão Fica no chão Fica no chão Fica no chão Tem mais ainda Fica no chão Fica no chão Fica no chão Fica no chão Insano Insano Deixa eu ver Eu acho que aqui eu não tô esquecendo nada Tá suado Tá suado, vambora Se machucou? Não, eu tô bem Eu acho Você se saiu muito bem Parece que não é a primeira vez que você foge dos esquisitões Não sei se isso foi um elogio Tá, tamo vivo Tá, vambora Não, 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 não Não, não, não Nossa, para de fungar, menina Desespero, mano Ficar com falta de ar, tá ligado? Parecendo Alexios no Odyssey Né? Beleza Vamo Do nada Do nada O cara sumonou ali Meu Sua alma Requer Purificação Venha, criança Ashley Corre Ah, mano. Você tá bem? Tô bem. Já vi que vai ser outra parte daquelas, mano. Menina, quando eu mandar você correr, você tem que correr, velho. Não! Não! Não se preocupe com eles. Por aqui. E aí, consegue pular essa altura, besta? E aí, consegue pular essa altura? A senhora não rima com carnaval à toa, estranho. Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. O que você vê é o que eu tenho. Estou vendo, meu amigo. Estou vendo. Galera, pelo que eu vi nos troféus, são 16 capítulos. Ou seja, falta mais 10. Caraca, isso é muito bom. O jogo está comprido, mano. Isso é da hora. E aí, é aqui. É a boss fight. Leon! Pare de se debater. É inútil. Entregue o seu corpo à vontade do nosso Deus. Você é um péssimo missionário. Sabia, né? Ah, Todo-Poderoso. Dê-me a força para esmagar seus inimigos. Filho da puta! Cara, como tá louco, velho! Cara, ele tá lindo, velho. Meu Deus. Ai. Cara, ele tá muito louco. Tá muito louco. Ahn... Oh, droga. Desprei. Desprei. Nós temos o mesmo sangue, porque a gente resiste. Que lindo, cara! Boa! Isso devia ter feito alguma coisa. E pensar que você seria louco assim. E aí, jogando o segundo número. Depois que você tira para cima. Para isso, eu estou assistindo. Só precisa ser do mesmo. Então, por favor, tem que mexer aqui. E aí, vamos ver a próxima coisa. Vamos ver. O que é isso? Que lindo, cara! Meu Deus! Que lindo, cara! Que filho da puta! Rápido! Boa! Cuidado aí, balançando esses trecos. Cara, isso vai ser difícil de... De esquivar com facilidade, mano. Deixa eu ver o que mais eu tenho. Você? Você também. Preciso de mais uma dessa, mano. Fogo sagrado, não invique os regados dele. Droga! Morra! Você vai morrer! Tome isso! Tome! Vai! Safado! Receba! Aonde, mano? Não! Não! Acabem-se, destino! Não é o seu nome, GG? Pô cara Tava na Mano Imaginei que c'era um incerto Vem cá, te ira de criança Tava na Saco, mano Vem pensar que você servou assim Nós temos um Seu herege Tava na Pra que pernas, não é mesmo? Tava na Cara, isso tira um life, mano Reserva seu julgamento Cuidado aí, balançando esse strep Ah, mano Ah 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 O que é isso? Ah, mentira Tomei 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 Impecável 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 Galera, então é isso Nós vamos ficando por aqui em mais um episódio Agradeço vocês pelo carinho Pela força, pelo empenho Em ficarem aqui comigo Até agora E só por vocês terem sido incríveis A gente vai fazer mais uma hora Tá muito bom, velho Tá muito bom, não dá Não dá pra não fazer, tá ligado? Vambora Até porque a gente ficou o maior cara empacado Aqui num lugar específico Vambora, vambora Olá, Luiz aqui Ainda estão na área? Eu queria ir pra casa Mas a Ashley quis passear no castelo Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês Um remédio pra retardar o avanço do seu problema Aonde vamos? Vejamos Até o pátio no interior do castelo Nos encontramos lá Tchau Galera, deixa eu explicar uma coisa Se eu não estiver enganado Nessa última parte da luta contra o Mendes Ali atrás Eu acho que deu umas lagadas Acho Acho que deu umas lagadas Se deu mesmo Me desculpem Tá? Me perdoem Eu fui apertar um lance aqui Que não era pra ter apertado no OBS Mas espero que tenha dado pra vocês Curtir Eu acho que deu lag Eu não sei Porque eu não Eu não tenho Tá gravando ainda Eu não tenho como ver o resultado Mas eu espero que não tenha dado De verdade Mas se deu Me perdoem Cara Esse Olha isso, mano Cara, tem uma porrada de arma nova, cara Olha isso Olha esse revólver Oferta por tempo limitado 30% de desconto 29% É oferta especial Senão eu vou ter que gastar uma Baita grana nisso Interessante, mano Interessante Uma arma de acordo com suas necessidades É uma beleza, né? Lixo ou luxo Não faz diferença Já um belo negócio Tenho uma ótima seleção A venda aqui Estrago Olha, tem mais coisas, mano Gostamos das ervas? Sim Curam gente Matam gente Fazem de tudo Caramba Boas viadas Pera aí, mano Puta Eu não presto, cara Eu fico Eu quero Eu quero Eu não presto Porque eu quero Eu quero comprar os bang, mano Boas vindas Muito bem Como posso ajudar Obrigado Um belo negócio Oh, mano Eu tô com 36 mil Com 36 mil Dá pra comprar o revólver Mano, o revólver tem poder de 15, mano Toda mercadoria Tá em excelente estado Eu ganho Só que o preço Oh, pra vocês terem uma ideia Esse revólver Ele causa mais dano Que um negócio desse aqui, ó Que um negócio desse aqui, ó E que um negócio desse aqui Ah, vai ter que ser, mano Vejo que você tem um gosto refinado Arma não é só questão de atirar É de recarregar também Você sabe do que eu tô falando Aqui Pegue isso também Sem gosto Olha lá Estava reservando isso aí Pro cliente certo Estocando enquanto pode Sabe a decisão Que legal Se quiser sobreviver lá fora Melhor turbinar o equipamento Tudo é caríssimo aqui, velho Nesse quesito aqui, ó Puta, mano Itens valiosos Não servem pra nada No turno Boa sorte, estranho Tenho uma ótima Spall de sempre Cara, que coisa linda, velho Olha você 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 vem aqui Você vem aqui E... E agora eu não tenho bomba Mas depois eu coloco em outro lugar Quero ver o estrago que você faz, hein, coach Caras, é isso Chegamos no castelo E agora o negócio vai ser louco Ah, não vai, hein Bestas, é? Acho que não vou fazer amigos por aqui O que é isso? Não deve ser só decoração As coisas só melhoram O que eles... Shhh Fala abaixo Desperta Desperta Meu amigo Pelo amor Que lindo, velho Que lindo, velho E o negócio causa dano mesmo Foram cinco tiros Só que eu acho que eu não tenho mais munição pra ele, não Cara, que louco Aqui onde a galera lá passou Puts Cara, isso causa um dano que chega a ser desonesto Tá Vamos lá, amigão Vamos lá, amigão O cara Caiu Não Aponta aí Caraca, irmão Bora Sem problema Sem problema Uou Uou Caramba, é uma mina Ah, mano, mentira Tem outra catapulta Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui Ah, onde? Machucou Estou bem, valeu Merda, trancado Vamos ter que improvisar Incrível Agachado Claro No Cara, cadê o negócio? Eu estou procurando Ah, para, mano Eu não consigo achar o negócio para atirar ali, mano Nossa, eu vou ter que ser bom, hein Ah, mano Para Pode funcionar Mentira Mentira, mano Vamos Ah, mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Estava reservando isso aí. Procurei boas viagens. Vou dar uma salvada aqui para ele manter essa configuração. Vem no descanso pelo menos. Tá. Muitíssimo. Leon, somos tu. Leon, cuidado! Caramba, de onde saiu esse maluco? Morri. Você está bem? Estou bem, sim. Cuidado! Cuidado! Somos tu canal. Mãe todos! Somos tu marinho. Descubra. 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 Cara, o que eu preciso não tem. Toma Acho que deu Estamos detonados, claro Mas deu Pô, cara, eu preciso de erva, mano Peraí, só ver se não tem mais nada Em nenhum lugar Puta merda Erva errada Não abre Cara, será que isso aqui carrega a vida? Não carrega a vida Mimo, amigo Que eu tenho interesse e não tem, mano Há vontade, Estranho Vamos lá Vem Bom trabalho Bom trabalho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, eu acho que dá pra gente seguir por aqui Mano, eu acho erva de tudo quanto é cor Menos a verde Uh, mas não era o que eu queria Claro Claro Ah, coitado Isso não é jeito de morrer Olha o jeito bom de morrer Não, meu Deus do céu Não, minha amiga Eles tem o Wolverine aqui embaixo Ai, cara Ai, cara Não vai dar certo Cara, eu não vou conseguir enfrentar isso Com essa vida que eu tô, mano A Lucy perdeu Ah, mano Não faz ser ele agora, não Puta merda Ele mesmo Mano, que lindo, velho Cara, olha isso Que lindo que tá, mano Aí, olha o Wolverine Mano Cara, se eu tiver que enfrentar ele agora Eu tô enrolando Ah, mano Vai a merda Droga Ferrou, mano Meu boneco não consegue nem correr, velho Olha o Vermezinho na costa dele Nossa, ele ficou muito louco Olha lá, cara Ah 呼 Ah 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 Cara, eu preciso de life, mano. Nossa, cara, eu cheguei aqui do pior jeito possível, mano. Nossa, cara, eu cheguei aqui, mano. Deu, mano. Erva, mano. Ferrou a galera. Carambola, Kalil. Tomei. Sem chance, velho. Puta, acho que vou ter que voltar a save. Tem que fazer algum bagulho louco porque... Tô ferrado. Opa, opa, opa. Mentira. Eu não acredito que eu tinha isso aqui, velho. Eu não acredito que eu tinha isso aqui e não tinha visto. Pera aí, pô. Pera aí. Tamo no jogo. Mano, que lindo, cara. Tomei. 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 Matamos a Wolverine! E recuperamos o nosso life, mano. Boa. Cara, juro que eu não tinha visto ali, cara. Juro. Já era pra ter passado na primeira, mas vacilei, hein. Claro que ele vai aparecer mais vezes. Não queria nem saber. Mas ele tinha razão sobre os animais. Tudo bem? Eu tô... Por enquanto, né? Opa! Olha lá! Vou tirar uma foto disso. Mano, dois e dezesseis. Devo ter perdido só uns oito. Tchau! 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 Ah, claro. Espada ensanguentada, olha aí. Não tem muita utilidade. Eu vou levar porque sou colecionador. Outra espada. Espada dourada. Espada de ferro. Espada de ferro. Espada dourada. Espada de ferro jato. Espada de ferro. Espada de ferro. Espada. né se assusta com os tiros é legal bracelete essa é a mesma sala de antes né a gente deve ter dado a volta é só dar uma fuçada ao outro lado nem pensa em tentar fazer isso é só um teste do titio Boa Ashley Leon, tá me zoando? Pular por lustres? Sério, quem é que fez isso? Virou minha mãe agora? Saudações, Sr. Kennedy. Pronto para entregar a garota? Esse cara de novo, não. Eu tomei a liberdade de preparar algumas atrações pra você. Sem mais delongas, o cavaleiro galante protege a linda princesa. Beleza, Tatalio. Não dá. Tá bom. Bem. Tá. Ai, ai, ai. Eu acho que eu lembro. Tô ligado. Caramba, as atrações. John Cena. John Cena. O cara apareceu aqui do nada, velho. Você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira? Somos tu ganados. Merda. Não param de vir. John Cena. Não, não foi. Rapaz. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa, moça. Desculpa. Cara, essa parte está bem louca... Oh, peraí, eu acho que... Somos tu ganado. Somos tu martillo. Ah, eu acho que eu fiz besteira, mas beleza. Somos tu martillo. Somos tu martillo. Puedo caminar. Oh, senhora. Somos tu martillo. Droga. Puedo caminar. Somos tu martillo. Merda, tem dentes. Beleza. Tô, eu tô bem. Uh! Vamos pegar um negócio lá. Vamos pegar um negócio lá. Boa. Hum, isso deve servir. Ah! Vai, vai. Ah... Uno. Um... Uno. Seis... E... Um... 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 É isso aí. Vamos ver Da onde vai voltar isso aqui Vamos lá, mano John Cena Ah, não, mano Pula no teto não que eu sei que você pula no teto, mano Isso deve servir Me dá espaço Tá, vou ficar atrás Cuidado Pula no teto Machucou Muito importante Muito importante Pula no teto Pula no teto Cuidado Pula no teto 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 aonde? que mentira o lugarzinho que eu odeio ué? não posso lá vamos nós, isso é tão chato como no jogo original uma plataforma oculta? claro que vai ficar bem dou cobertura, não para cuidado claro vamos lá ferrou mano puta merda aguenta isso, estou contigo oh senhor somos um presente para você não foi mal cara, eu não tenho nada como isso? mentira odeio odeio essa parte velho sobrou nada abandonado vamos garoto vambora vem vem ah tá de brincadeira mano vou te buscar me deixe ir me deixe ir me deixe ir isso garota tá rápido ok uuuh odeio esse lugar velho tá tá legal tá legal cara, eu estou sem recurso nenhum mano ae nossa nossa por aqui tá vamos ae vamos ae ae e ae 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 Parece que é o lugar certo Tudo bem? Acho que sim Em vez de se preocupar com ela, devia se preocupar em se salvar Seu cordeirinho todo Temperança, criança Ashley Peraí Que merda, mano Merda Caraca Tá ficando bom Tá ficando bom Galera, então é isso Nós vamos ficando por aqui no episódio de hoje Eu agradeço vocês que acompanharam Obrigado pela força, pelo carinho, pelo apoio E daqui a pouquinho já tem episódio novo pra vocês Se você tá assistindo esse game há um bom tempo Essa gravação, né? Um bom tempo depois de que o jogo foi lançado Certamente, se você olhar na descrição E no comentário fixado também, né? Você vai ter a playlist e tem mais episódios lá pra você Tá bom? Beijo no coração Obrigado Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto